E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Horizon 4 na Ilha da Fortuna, a nova DLC cara, que saiu semana passada. Manos, hoje eu vou com o volante G27, com câmbio no manual cara. As gameplays passadas aí de Forza 4 eu joguei, foi com controle, mas agora eu vou com o volante G27 e vamos lá. Eu já marquei aqui já o local da corrida, então vamos lá. Você que está chegando agora, deixa aquele like bacana, comenta aí embaixo. O que você está achando desse jogo? Se é legal, é maneiro, se é bonito? Você que está chegando também, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana, compartilha com seus amigos e vamos lá. Aqui esse jogo dá para a gente jogar também na simulação também, dá para a gente jogar de boa na simulação. Fica da hora também, então vamos lá. Dela que não dá para, tipo, configurar a seta, essas coisas. Vamos lá então, bora aqui para essa corrida aqui mesmo. Ok. Corrida mista no naufrágio. Vamos com essa TRX, Dodge Ram. No momento eu estou jogando só os eventos de terra, né? Os eventos de rali, digamos. Bichão, isso aqui é um carro monstro, mano. Um monstro. Vamos lá, corrida mista do naufrágio. Vamos lá. Ih, rapaz, com a chuvinha agora vai ser tenso. E foi dada a largada. Vamos lá. Vai ser tenso demais, cara, com essa chuva aí. Décimo lugar aqui, tranquilo. Tempestade praticamente, né, mano? Nessa ilha aqui vai ter muita chuva, muita tempestade. Vai ser brabo. Vamos lá, já estamos em o oitavo lugar. Sétimo. Oitavo de novo. Nossa, sai muito escorregadinha, mano. Tomei lama, né, cara? Chuva, né? Quarto lugar agora. Primeira volta ainda. Sai, filho. Sai, sai, sai. Dá espaço. Bem, agora sim, mano. Primeirão. Segunda volta ainda, mano. Primeiro lugar, tá bom. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar, né? Primeiro lugar, né? Vamos lá. Nioh, vai ser. Pelo só. Calu. Agora sim, agora a última volta Vamos aqui do lado de fora Pra gente apreciar um pouquinho mais As dracos O lance de jogar O câmbio manual, cara Em corridas Você tem que prestar atenção Na pista, né E no motor, né Nas trocas das marchas Tem que trocar na hora certa Senão você Toma na tarra aqui até, mano Aí você acaba saindo da pista Então tem que prestar muita atenção nisso E não é difícil, é fácil É tranquilão Vocês estão vendo aí que às vezes eu me embaralho Mas é assim mesmo Bora Mano, deixei os caras comendo poeira lá atrás Aê, primeirão Show de bola, mano Primeiro lugar Eu vou zerar esse mapa, cara Vou zerar Ganhei uns pontinhos aí Você tá correndo no conquistador da ilha E na caça ao tesouro Mas vou manter a série Na terra do Horizon ativa também Em parte porque temos que manter tudo oficial Mas principalmente por todas as histórias Que vou poder contar no continente Passei de nível 43 Rodada 2 Desbloqueada Vamos com a roleta Roda, roda, roda Check it Vamos ver Ah, dancinha, mano Aí não Valeu, galera Um abraço Até a próxima